Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como fazer um holograma para celular. A gente vai estar precisando aqui de um molde. Esse molde aqui é uma pirâmide. Essa pirâmide tem 6 centímetros nessa parte aqui. Tem 4 centímetros de altura. E essa parte aqui tem 1 centímetro. Você desenha aí um pedaço de papelão. E depois recorta. A gente vai precisar também de uma garrafa pet. De preferência transparente. Na verdade tem que ser transparente. E de ferramentas a gente vai estar precisando de um durex. Transparente também. E uma tesoura. Primeira coisa aqui a gente vai estar cortando o nosso molde. Dessa maneira aqui. Como você pode ver. Agora aqui eu vou estar cortando a garrafa pet aqui. E deixando só essa parte lisa aqui. Eu vou estar cortando aqui. Eu vou estar utilizando o estilete. Se for criança, essa ajuda uma. Dessa maneira aqui. Agora a gente vai estar cortando aqui. E abrindo aqui, pra ficar desse jeito aqui, o que a gente vai ter que fazer com a ajuda desse molde aqui, a gente vai ter que fazer 4 pilhantes dessa daqui, só pegar um pedacinho de fita creca, vou lá e cortar meu plástico aqui e fazer 4 pilhantes. Agora aqui ó, como você viu aqui, é só tá fazendo mais 4 desses aqui, aí depois de tudo ser cortado assim, vai ficar as 4 assim, e agora o que a gente tem que fazer é deixar bem retinho aqui ó, o plástico, pra tá fazendo isso, é só a gente tá dobrando pro lado ao contrário aqui ó, fazendo isso, e fazer isso com todas. E agora aqui com o pedaço de durex aqui, esses pedacinhos, a gente vai estar juntando tudo assim ó, dessa forma. Tá pronto o nosso holograma aqui. Você pode ver, tudo bem certinho aqui. Pra tá, os vídeos que vão ser reproduzidos aqui, a nossa pirâmide aqui, não é qualquer vídeo normal, tem que ser um vídeo especial. que ele é um vídeo, que ele tem 4 lados. Tem uma imagem em cima, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Aí, pra você achar esse tipo de vídeo, só você tá pesquisando aí, no Google, é... hologramas pra celular, que você encontra bastante vídeos aí. E aí, quando você tiver o vídeo, é só você pegar a tela do seu celular, colocar a pirâmide bem no meio aqui, e rodar o vídeo. E você vai ver o holograma aqui. É... pra tá usando aqui, você tem que ir pra um lugar bem escuro assim, tem que evitar a claridade assim, que funciona a claridade, mas quanto menos claridade, melhor. Então é isso, se gostou, inscreva-se, deixe seu like, favorite esse vídeo aí, pra tá divulgando mais ainda. Compartilhe com os amigos no Facebook aí. E... se quiser tá deixando sua sugestão de vídeo, hein, deixe nos comentários aí. E se você acha que a gente tem que mudar alguma coisa no projeto ou no próprio canal, deixe nos comentários aí, que eu vou tá olhando a sua opinião, hein. E é isso aí, galera. Valeu! E aí